Oi! Cheguei aqui na área para gravar um vídeozinho diferente. Às vezes a gente faz, às vezes a gente inventa, né? E hoje a gente inventou o que? Fazer um vídeo diferente. Vou fazer um vídeo maquiando com a Gi. Hoje é um domingão, vou sair, hoje é de dia, sair para almoçar, dar um golezinho. E aí eu resolvi fazer uma make bem básica, bem rápida com os produtos da Nutrimatics, que são os produtos que eu uso aqui em casa. Tem alguma coisa ou outra que não é da Nutrimatics, por conta que a Nutrimatics não lançou mesmo, tá? E espero que vocês gostem. Bora começar? Mas antes, ó, gente, curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dê sua dica para a Gi, deixe sua dica de vídeo. É lá, e bora gravar, bora começar, tá? Esse tipo de vídeo eu não tenho muita prática não, gente. Então, assim, eu coloquei o celular para gravar aqui do ladinho, meu espelho está aqui, então eu vou tentar acertar os lados que eu olho. Olha a situação. É meio complicado gravar assim. Eu pensei, eu vou inverter o celular, mas aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque como eu não tenho muita experiência, né? Mas vamos lá, vamos assistir? Vamos assistir a boa, né? Vamos começar e ver o que vai virar. Então, primeiramente, tirar o óculos, né? Eu acho que a maior dificuldade minha para maquiagem, se fazer maquiagem sem óculos, gente, é muito difícil, é muito complicado para mim. Ah, derrubei uma marquinha meu, porque fica tudo meio nebuloso. Puxa o cabelinho para trás, bota a tiarinha, olha a tiarinha tchiquinha. Essa aqui eu comprei o ano passado, quando a gente encontrou, encontrei com a Lânia e com a Dani lá na 25. Na 25, acho que no 25, no Brás, que a gente se encontrou, entrei uma lojinha lá e comprei essa tiarinha fofinha, gente. Dá até para enganar, né? Falar que a Gi é fofinha. Para começar, eu já lavei o meu rosto e utilizei o de limpeza, limpeza facial, e esse aqui já é o tônico, tá? Então, eu vou aplicar ele. E como você aplica? Eu vou pegar o quê? Olha onde eu guardo. Vou pegar o meu algodãozinho, já vou aqui do lado. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, do tônico no meu algodão, tá? E aí, deixa eu botar um pouco. Eu vou aplicar no rosto, tá? Eu não vou fazer assim, ó. Eu vou aplicar, eu vou depositando no meu rosto, tá? Com batidinhas leves, por todo o meu rosto. Esse tônico aqui, que é para preparar a pele, né? Que a gente fala, mas não no sentido da maquiagem, mas para o dia a dia mesmo, tá? Então, apliquei aqui ele, ó. Boniquinho. Por todo o meu rosto com batidinhas. E aí, eu vou abrir com o meu creme facial, tá? Esse aqui, ele tem um fator de proteção de 15, tá? Depois, se você quiser passar um outro por cima, não tem problema. Um com maior proteção, tá? Então, esse, gente, ele é bem denso. Bem denso, que eu posso falar. Concentrado, né? E aí, eu venho espalhando ele, tá? Não passe muito, porque senão sua pele vai ficar bem esbranquiçada. Porque, como eu comentei, ele é bem grosso. Eu acho que eu passei até muito. E o legal dele é isso, né? Que a gente rende bastante. Eu sempre estou usando o meu e eu tenho bastante ainda dele. Então, vale a pena. E depois que eu comecei a usar ele, eu senti uma grande diferença. E uma coisa que eles falaram no nosso curso, né? Que eu fiz de Nutrimédicos. É pra gente sempre aplicar usando esses dois dedinhos aqui. São os dedos que a gente tem menor força, tá? Então, apliquei ele. Bonitinho, ó. E aí, eu vou aplicar o meu Prime. O Prime é utilizado pra fechar os poros. Pra segurar a maquiagem, né? Quem não usa maquiagem também pode estar passando ele. Porque ele fecha os poros. Aí, a hora que você sai pra rua, né? Vem a poluição e tal. Ele vai reduzir, né? A ela penetrar, né? Na sua pele. Então, passa na napa. Olha o nariz. Olha o tamanho do nariz da Gi, né, gente? Esse tipo de vídeo não favorece muito a Gi. Então, ó. Passei. Quando passa esse aqui, vocês vão se sentir, né? Quem já tem. Ou quem não tem, queira comprar. Vão sentir uma pele mais suave. Ela dá uma refrescância. É muito gostosa a sensação quando a gente passa o Prime, tá? E eu gosto bastante dessa sensação. Então, eu sempre tento passar. Confesso que eu não sou aquela pessoa que ama passar maquiagem. Que passa o tempo todo. Não faço, gente. Não adianta eu falar que eu faço. Porque eu vou estar mentindo pra vocês. Vocês sabem que a Gi, ela é bem verdadeira. Se eu faço, eu faço. Se eu não faço, eu não faço. Então, aqui, ó. Eu vou passar o meu... Aí, gente. Fila numa etapa aqui, ó. Passar isso aqui, ó. Isso aqui é o corretivo. Que é pra tirar um pouquinho das olheiras. Que olha aqui como tá escuro. Então, pra passar o corretivo, ó. Você faz um Vzinho. Você roda aqui, ó. Ele já solta. Aí, você faz um outro Vzinho, ó. Tá? E aí, você vem com a própria ponta. Já tem um pincelzinho. Aí, você vem espalhando. Tá vendo? Tá vendo? Vai como já dá uma... Uma clareada. E aí, se tiver alguma mancha no rosto, ó. Que te... Que irrita, né? Você vem aqui e... Já vem passando ele também. Tá? E... Termina de espalhar. Isso aqui, você pode terminar com o próprio pincel. Você pode pegar um pincel que você já tenha de corretivo. Base. Eu sou horrível pra falar de pincel. Ou... Pode fazer isso aqui também. Eu acho que... A maquiagem, você tem que... Fazer como você se sente. Bem. Vou pegar essa luz aqui. Fica melhor pra mim ver. Então, tá aqui, ó. Já passei. Tá? Bem... Bonitinho. Tá bem espalhado. E agora eu venho com a minha... Com a minha base. Tá? A base já é bacana você aplicar ela com... Com o pincel. Tá? Por conta da... Ixi, eu acho que eu tenho que comprar outra base. Tá acabando aqui a minha. Então, aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou aplicar ela. Então, eu pus os pontinhos, ó. Igual palhazinha. Fiz os pontinhos. E aí, eu vou vir com o pincel de base. Tá? Esse pincel que eu comprei também. Tá na loja lá com as meninas. Porque as meninas, elas me ajudaram a escolher. E aí, eu venho sempre de fora. De dentro pra fora. Aplicando, tá? Ó, tá vendo? Por que, Gi? Pra não cair, gente. Foi o que me falaram. O tempo vai de fora pra dentro pra puxar a pele pra cima. Tá? Oi. 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 Caiu. Ai, o que aconteceu, gente? Quebrou o suporte aqui do... Que eu deixo o celular. Então, olha lá. Tá suei. Passei minha base. Espalhei minha base. Tá? Eu olhei aqui no espelho. Tá bem espalhado. Cobriu bem. Tá? Deixa eu dar outra espiadinha. Isso mesmo. Deixa eu ver se melhora. É tão ruim a gente que não enxerga direito. Que eu nunca sei. Eu nunca consigo ver 100% no espelho. Então, passei aqui na base. E agora, o que eu ganho depositando? O pó. Tá? Então, eu tenho aqui o pó da Nutrimetics. Ele tem aqui a esponjinha, ó. Separada da... Do pozinho em si. Só que quando eu tenho o pincel, eu vou passar... Ai, que pincel bonitinho. Vou passar aqui com o meu pincel mesmo. Tá? O cabelo meu aqui. Então, eu venho aqui, ó. Dou umas batidinhas aí. E venho aplicando. Então, o pó, a gente tem que aplicar ele sobre a pele com leves batidinhas. Deixa eu olhar aqui de perto. Porque, né? Como eu falei... A gente tem uns pequenos problemas. Bonitinho. Ó. Já deu até uma outra feição. Fala sério se não deu. Linda do que quer. Porque eu não sou tão assim. Mas já deu uma... Na pele, assim, do jeito que eu tava, com uma cara de sono, né? Então, aqui a gente já... Dá uma bolinha branca aqui em cima. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Eu tenho esse aqui, que é da... De uma outra marca. É da Avon. É um rímel. Que eu gosto de aplicar aqui, gente. Quem mais faz isso? Porque eu pentei a minha amiguinha, ó. Eu não sei fazer aqueles designs, aquelas coisas, sabe? Então, eu sempre gosto de usar ela. Vou passar meu lápis, tá? Também da Nutrimetics, que eu gosto. Olha. Vou tentar passar por aqui. Eu gosto de passar aqui. Eu já vi bastante tutorial de maquiagem, que o pessoal passa por baixo, né? Só que Gisele... Deixa eu passar aqui, que eu não tô conseguindo olhar pelo celular. Eu gosto de passar assim. Aí, ó. Dá uma... Um tia, né? Ainda mais que meu olho nem é claro, né, gente? Eu gosto bastante. Eu vou passar essa sombra aqui, que é a Ballet. É uma sombra bem clarinha, que eu tenho, só pra dar uma corzinha, sabe? Nada de passar claro, não. Passa com o dedinho mesmo. Vou dar uma corzinha. Se você quiser, você pega, dá uma esfumada. Deixa eu ver aqui. Tá? Aí, ó. O que eu queria, já fiz. Bem clarinho mesmo, gente. Nada pra ficar marcando e tal, tá? Feito isso, eu vou passar minha máscara. Eu vi em um dos cursos que eu fiz, que pra pegar o rímel, gente, faz assim, né? Não faz assim. Porque se você faz assim, vai colocar ar dentro do rímel e vai fazer com que ele seque mais rapidamente. Então, aqui, ó. Eu passo mais na parte de cima, tá? Não me atrevo a passar na outra parte, porque eu não consigo, gente. Falando sério. Eu acho que fica muito forte. Eu gosto de maquiagem bem... Bem clara. Não gosto nada muito marcante. Até quando eu saio pra casamento, essas coisas e tal, sabe? Que eu vou fazer maquiagem fora, já falo, olha, não gosto. Eu gosto de uma coisa mais leve, né? Nada aquele olhão preto. Não gosto, não. E aí, vou passar meu blush. Então, o blush aqui da Nutrimatch, gente, tem duas cores. Eu gosto de fazer isso, ó. Que é a mistura. E você pode fazer o sorriso da inimiga, assim, né? Pra marcar essa parte, ó. Você pode fazer o bico, que também marca essa parte. Enfim, gente. Vocês fazem o que fica melhor. Eu quero mais fácil pra vocês. Eu gosto de passar um pouquinho aqui. Ó. E aqui, né? Da pele, do rosto, já fiz. É o que eu tenho costume de fazer. E bora passar um batonzinho. O N.C. Express. E por cima, eu vou passar um gloss, que é esse aqui, que é o lipstick, eu acho que é. Não, é paupai. Olha só, gente. Aí, aqui, né? A gente solta as madeixas, que a gente já penteou. Essa semana, inclusive, vou cortar meus cabelinhos, cortar as pontinhas dele. E pra fechar com chave de ouro, gente, vamos passar um perfume. O perfume que a gente vai passar... Ah, eu vou passar esse Onolo. É um lançamento que teve ano passado. E eu gosto bastante dele. Perfume, gente, eles falam que é pra passar em locais com pulsação. Tipo aqui, né? No pescoço, né? Atrás do joelho. Todo lugar que tem a pulsação, ele fala que é bacana passar. E eu gosto de passar um pouco no cabelo. Ó, o banho de perfume. Uhul! Nossa, adoro. Adoro, adoro, adoro. E um gelzinho na mão, pra hidratar a mão da gente, né? Que eu tenho também esse cremezinho que eu adoro. Da Nutrimedics. Eu nem sei quantos já eu tenho. Isso já é um creme, né? Que eu já utilizei. E pra acabar com o look, tem que pôr um brinquinho. O brinquinho eu não trouxe pra cá. Mais um. Meu óculos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. De coração, não sou uma expert em vídeos de maquiagem e tal, tutoriais e tal. Mas quis passar um pouquinho como eu faço aqui pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se gostou, curta o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau! Tchau!